Campeão 94, vice 98, me remete minha infância 2002 levantamos a taça, não é o que faça os melhores do mundo Independentemente disso tudo, corre pelo meio feito bruxo Pense em convoca pra tropa ou sujo, só qualidade sonora na pinha Será que vem, será que vem, fim desse ano caneco também Examente o povo brasileiro precisa um pouco ser feliz também Temos problemas políticos tem, temos miséria, fome também Temos polícia corrupta tem, mais alegria e a força também Juntos unidos temos bem mais força e garra pra lutar Oh yeah, povo brasileiro sofredor não para nunca de sonhar Oh yeah, espero que a copa nos faça parar um pouco pra pensar Que o Exa venha, mas venha com ele a vontade muta de mudar Os pais na favela, vários menores sonhando e se roubar E os céus que se foram, nessa vida louca buscando agição Olha onde nós chegou, hoje na quebrada nós é inspiração Sei que eles duvidou, mas pra alguns isso só gera motivação Eu só quero viver melhor Aproveita a vida e tudo de bom que ela tem pra me dar E os menores jogando descalço e lembrei da infância Quero vaidade e ganância Mas essa vida me fez ser diferente, chegou nossa vez Gl Dow Glowing Eu ainda não me falude, mas para os câmer nos pozos Eu já cameo bro gran, ah, ah, ah Eu Eu sou uma missão, ah, ah, ah Você já vai far que essa raiva, seizeda pra lá Para os céus, eu era brasileiroão,vai Realm Eu sou uma des missão Legenda por Sônia Ruberti